O que é isso? Eu faço um teatro com o meu peito Você aí está... Ficou merda Como é que ela está aqui? Ela tá assim muito pequena Eu vou ficar mais bacana Eu vou ficar uma garganta Eu vou ficar um sexo Foi Tem que pegar Quem é o jogador? Quem é o jogador? Quem é o jogador? O Sidoff? O Sidoff? Quem é o jogador? Sidoff? Eto? Quem é o jogador? O Sidoff? Eto? Cacá! Até a próxima vez! Vamos mandar a China para voar! Ai meu Deus! Ele está tirando um pau! Uuuu! Aulé! Pim Pim! Que que? Vai para a vida! Minha cabeça está para lá! Minha cabeça está para lá! Ei! Porra! Minha cabeça está fraca! Milão! 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 Olha a bacana! A minha cabeça está fraca! Cadá o jumeiro? Exact! Babã! Tchau.